Salve, salve, bom dia, boa tarde, pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais uma live, para a gente poder falar sobre gestão para vocês, não é isso? A hora da gestão, vamos lá, o pessoal está chegando, o Instagram está informando aos nossos seguidores que estamos ao vivo, muito bem, toda a turma aí chegando, sejam todos bem-vindos, pessoal, vamos começar aí mais uma livezinha na hora do almoço, não é isso? A ideia aqui é que vocês, nesse horário, estão saindo aí da empresa, estão indo almoçar, indo para casa, indo para o restaurante, dentro do carro, coloque um fonezinho de ouvido, liga aí o celular, põe aí na live para escutar o que nós temos um pouquinho para poder falar para vocês e contribuir com principalmente os seus resultados, não é isso? É isso que nós queremos. E aí, tudo bem, turma? Sexta-feira, já cestou por aí? Ou só o Madeirinho que já cestou? Já cestou meio-dia, né? Meio-dia e dezenove, então ele já cestou, nós estamos aqui ainda trabalhando. Fala, professor Jonathan, tudo bem, meu amigo? Opa, comendo a marmita e estudando. Maravilha! E aí, vamos chegando, vamos chegando, que hoje o assunto é importantíssimo. A maioria dos empresários aí não conseguem tomar decisões com segurança. Vamos conversar, então. Ezequias, esse cara é fera demais. Valeu, meu irmão. Obrigado aí por estar contribuindo conosco. Vamos lá, vamos falar um pouquinho de gestão. Boa tarde, Eriele Teixeira, tudo bem? Muito bem. Pessoal, e aí, como é que foi a semana? Metas batidas? Quem bateu a meta da semana aí, manda um foguinho aí. Aperta o coraçãozinho aí também para poder a live ficar em destaque, contribui aí para a live ficar com destaque. Compartilha aí com aquele amigo seu que é desorganizado. Pensa aquela pessoa que não tem informação, que é desorganizado, não sabe nada que está acontecendo na sua empresa. E compartilha com ele aí, manda essa live para ele poder participar agora. Convida ele aí, que ele vai precisar escutar o que nós temos aqui a dizer. Beleza? Isso. Estou vendo as carinhas subindo aqui, os coraçõezinhos subindo. Mandem ver aí. Paraupebas, Pará. Já estive aí, cara. Já estive em Paraupebas. Já estive em Belém do Pará. Belém, na verdade, é uma das cidades mais exóticas, assim, que eu acho. Comida espetacular. Povo espetacular. A cidade, sim, é muito legal. O melhor açaí do Brasil está no Pará. Açaí puro, né? Não é esse açaí cheio de xarope que a gente come, cheio de açúcar. Aquele açaí puro. Bom demais. Saudade do Pará. Tem muito tempo que eu não vou aí. Muito tempo. Tem, inclusive, um grande amigo aí, chamado Léo também. Léo. Então, vamos lá, turma. Vamos lá. Cris, Léo, tudo bem? Essa live é top. Obrigado. Kleber, Matos, que bom que vocês estão gostando, gente. Nós começamos com esse projeto há pouco tempo, né? Semana passada. E a ideia é que toda segunda, quarta e sexta, a gente traga aí esse conteúdo pra vocês na hora do almoço. E enquanto vocês estão alimentando o corpo, a gente tá aqui trazendo um pouquinho de conhecimento pra alimentar a mente também, né? Sorocaba. Ô, Kleber, não tenho previsão não, meu amigo. Por enquanto, não. Mas vamos fazer um evento aí, esse agora em julho, ao vivo aí na internet aí, que vai ser online pra todo mundo participar. Então, não vou tá aí, mas você vai poder participar de um evento que nós vamos fazer aí online, beleza? Muito bem. Então, vamos lá. Turma, seguinte, o assunto de hoje é a insegurança que os gestores têm na tomada de decisão. É isso que nós vamos falar, tá? Por que que essa insegurança acontece e como que a gente pode mudar esse cenário, tomar decisões seguras no nosso negócio, tá? Então, é disso que nós vamos falar. O tema do episódio hoje é esse. Pra quem não me conhece, eu sou o Léo, Léo Navarro. Eu sou CEO aí do IDE Brasil, IDE Brasil Instituto de Desenvolvimento Empresarial. A gente atua contribuindo com a gestão aí dos empresários de pequenas e médias empresas desde 99. Eu, pessoalmente, já capacitei aí 15 mil empresários presencialmente, sou mentor desses empresários e, através do Instituto, nós já capacitamos aí 45 mil empresários em todo o Brasil. Então, a gente tem feito um trabalho aí bem legal, as pessoas têm tido grandes resultados e aqui é mais um canal de comunicação nosso, dos vários canais que nós temos, que é o Instagram. E essa live, ela vem aí para poder levar, mais uma vez, conhecimento de gestão para vocês. Aqui vocês vão encontrar conhecimento sobre gestão econômica, gestão financeira, gestão de pessoas e processos, gestão de estoque, marketing e planejamento. Esses são os assuntos principais que nós trazemos. E hoje, como eu falei, como que a gente consegue tomar decisões seguras no nosso negócio, tá? Então, pessoal, essa live é para quem tem empresa, para quem tem um negócio e que tem que tomar decisão todos os dias, né? Um punhado de decisão a gente tem que tomar no nosso negócio e sempre as decisões levam, no fundo, no fundo, no fundo, a um objetivo, que é ter lucro no nosso negócio, ganhar dinheiro, fazer a empresa ser lucrativa, né? Esse é o objetivo principal de todo mundo que se aventura no meio do empreendedorismo, né? Algumas pessoas até falam, ah, Léo, eu montei empresa para ter liberdade de horário, eu montei empresa para poder ter mais segurança, para ter mais qualidade de vida, para poder fazer o meu horário e tudo, beleza. Eu até concordo, entendo isso, mas isso só será possível se a sua empresa for lucrativa, né? Se a sua empresa é lucrativa, se ela está rodando bem, se ela está gerando resultados positivos, o resto vem como consequência. Agora, como é que você vai ter tempo para você tirar férias, ter mais tranquilidade, mais segurança, se a empresa está dando prejuízo, se você não sabe o que acontece dentro dela, se tem banco te cobrando, fornecedor te cobrando, agiota te cobrando, enfim. Então, no final, o lucro, uma empresa que gera resultados positivos, ela traz vários benefícios para a vida do empresário, de fato, né? E aí eu queria começar falando o seguinte, eu queria que vocês fossem bem sinceros e me respondessem aqui agora, tá? Poxa, já que vocês montaram empresa, né? E no final, seja qual motivo for, mas esse motivo no qual você montou a empresa será conquistado, se a sua empresa for lucrativa, como eu falei agora, eu queria saber o seguinte, se for preciso, olha a pergunta que eu vou fazer, e eu quero que vocês me respondam aí, se for preciso, se for necessário, se não tiver outra escolha, para que a sua empresa seja lucrativa, você trabalharia, por exemplo, sábado, domingo, feriado, até altas horas da noite, 11, 10, 9 horas da noite, se for necessário, você dedica a sua empresa nessa quantidade? Me respondam aí, sim ou não? Quero ver como é que vocês estão se envolvendo aí com esse processo. Ou seja, montei empresa para poder ter um resultado positivo, né? Para conquistar aquilo que eu quero conquistar através dessa ferramenta chamada empresa. E aí a pergunta é, se for necessário trabalhar até tarde da noite, final de semana e etc., você trabalharia para gerar esse resultado? Eu acho que essa pergunta é até besta, né? Até boba. A resposta é sempre essa, é claro, claro que sim, sim. Trabalhe o quanto for necessário para tornar a lucrativa. Ou seja, nós damos o nosso suor, o nosso sangue, para que essa empresa dê lucro. E agora me diga, com toda sinceridade, quem consegue chegar no final do mês, gente, com uma precisão cirúrgica e consegue apurar o seu lucro real mensal? Me fale aí, quem consegue apurar o seu lucro real mensal? Pode colocar aí. Se sim, você fala que consegue. Se não, coloca não aí, por favor. Com toda sinceridade, tá? Você pode até querer mentir para os outros, mas para você você não pode mentir não. Então, seja sincero com você mesmo. Tudo bem? Quem consegue chegar no final do mês com uma precisão cirúrgica e consegue apurar o seu lucro real mensal? Me fale aí. Quem consegue? Com aquela precisão mesmo. Todo mês chega lá e sabe qual lucro a empresa tem. 16% eu não, não consigo, eu não consigo, não. O que mais? Muito bem. Então, a maioria aqui está falando que não consegue. Não consigo, estou buscando. Tempo demais do operacional, isso acaba me atrapalhando. Eu consigo, estamos tentando. Muito bem. Pessoal, é o seguinte. Olha só que loucura esse negócio. Olha só. Vocês montaram empresa para poder ter lucro. Vocês montaram empresa para ter lucro. Tá? Acordam e dormem todos os dias pensando como ter lucro na sua empresa e a grande maioria dos empresários chegam no final do mês não sabem qual lucro a empresa deu. Então, vocês ficam correndo igual o cachorro correndo atrás do rabo buscando uma coisa, tentando ter uma coisa que vocês nem sabem como apurar aquilo que vocês estão correndo atrás. Olha que loucura. Então, isso é uma grande falha de gestão. E eu estou começando a live provocando vocês em relação a isso porque, poxa, como é que eu vou tomar decisão na minha empresa com segurança se eu não sei o motivo no qual, se eu não sei apurar aquele motivo principal no qual eu montei a minha empresa. Montei a empresa para ter lucro e não sei qual lucro a minha empresa dá. Então, já começa por aí. Existe uma falha nesse caminho. A insegurança, a grande insegurança dos empresários vem primeiro, primeiro, pela falta de conhecimento. Tudo aquilo que você não sabe como fazer te gera uma insegurança. Depois que você aprende a fazer, depois que você tem o conhecimento, você se sente seguro. Vou pegar um exemplo simples. Um exemplo simples. Você está lá querendo fazer uma planilha no Excel. Aí você não sabe mexer no Excel direito. Ah, não vou mexer com esse negócio não. Esse negócio dá para mim e tal e fica inseguro e não faz. Se você tem um outro movimento, não, espera aí, eu vou aprender como mexe no Excel. Eu quero aprender as funções básicas aqui, como é que faz uma soma, como é que faz uma fórmula simples, etc. Aprendeu? Aquilo deixa de ser uma barreira para você. E aí, quando você vai tomar uma decisão do que fazer lá no Excel, ah, como é que eu vou fazer essa coluna, devo colocar essa, não der, você não está tomando a decisão de forma insegura, você está seguro para tomar a decisão. Então, a insegurança do gestor para a tomada de decisão na empresa, muitas vezes, o primeiro ponto, na verdade, o primeiro ponto é a falta de conhecimento. Eu não sei fazer aquilo. Eu não sei fazer marketing. Eu não sei fazer um planejamento. Eu não sei apurar o meu lucro. Poxa, como é que eu vou me sentir seguro no meu negócio para poder dar um desconto no produto, para poder formar meu preço de venda, para poder fazer uma promoção, para fazer um investimento em marketing, se eu não sei quanto eu estou ganhando no meu negócio, é claro que as decisões serão tomadas de maneira insegura. Não vai ter segurança nessa tomada de decisão se eu não sei como fazer isso. Então, o primeiro ponto para que a gente comece a minimizar a insegurança é ter conhecimento, é buscar a informação. Tudo aquilo que eu não sei e depende de mim, a tomada de decisão, eu vou me capacitar, eu vou buscar saber como fazer. Vou declarar aqui para vocês. O IDEA Brasil sempre teve um foco muito grande nos nossos cursos presenciais. A gente começou em 99, em 99 não se falava internet direito ainda, os empresários nem computador tinham direito ainda na empresa. os que tinham era pouco, era só para emitir cupom fiscal, não tinha um sistema de gestão, então a tecnologia naquela época era muito baixa. E a gente vinha muito focado no presencial e etc. A nossa metodologia foi desenvolvida para o presencial e tudo mais. aí começou a vir a questão da tecnologia, dos cursos online, do EAD, do ensino à distância, e aquilo tudo era muito novo para nós. E aí, eu não sabia como fazer. Isso gerava uma certa insegurança. Pô, será que nós vamos saber fazer isso? Será que vai dar certo? E etc. O primeiro passo que eu tomei foi o quê? Eu preciso aprender esse troço. Preciso aprender a metodologia de um ensino à distância. Porque no presencial nós temos domínio, nós estamos com as pessoas aqui, eu vou lá, converso e etc. E no online, como é que eu consigo levar isso para o online de maneira que a gente consiga gerar os melhores resultados? E aí a gente começou a desenvolver e estudar. Tem cinco anos que eu estudo essa parada, incansavelmente. É o assunto que eu mais evoluí nos últimos cinco anos foi o assunto de curso à distância, online, como ir para a internet, como vender isso na internet, como levar esse conteúdo para vocês. Eu não sabia. E eu estou numa curva de aprendizado ainda. Mas cada vez mais que eu vou lá, estudo, me capacito, entendo, converso, testo, funciona, não funciona, recebo feedback, melhoro, a insegurança começa a diminuir, 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 ao ponto dela quase não existir mais. A quase não existir mais. Porque a partir do momento que você foi lá, entendeu, conheceu, testou, vai errar, melhora, vai errar, melhora, e começa a gerar resultado, pronto, você tem domínio do negócio. E aquilo que você domina, você não tem insegurança. Você não tem insegurança. Então, o primeiro passo é o conhecimento. Eu preciso saber como tomar a... entender do processo do qual eu preciso tomar a decisão. Ah, eu estou inseguro aqui de fazer as minhas metas. Eu não sei como fazer meta. Por isso que me gera insegurança. Eu sei como estabelecer as metas, se eu tenho um parâmetro, se eu sei como que se faz esse processo, a insegurança diminui. Diminui. Muito. Então, é fundamental vocês pensarem nisso. Faça uma autoanálise. Faça um autodiagnóstico. Faça uma autocrítica. Quais são os pontos que você, enquanto gestor, na sua empresa, tem dificuldade de tomar decisão? Poxa, Léo, eu... Cara, eu aqui, eu sei exatamente qual produto que eu tenho que vender. Isso eu domino, conheço o mercado, converso com o meu cliente, etc. Cara, mas quando eu vou para divulgar isso? Quando eu vou para o mercado para poder fazer um marketing? Putz, eu não sei se está dando certo. Eu não sei se isso funciona. Eu não sei qual o melhor canal de comunicação com o meu cliente. Opa, isso aí é um sinal que você está precisando se capacitar nisso mais. Vai estudar, vai ver como é que funciona o marketing digital, como é que funciona o Instagram, o Facebook. Vai buscar informação. Vai buscar auxílio de quem é experto no assunto para poder te ajudar. Então, faça essa análise. Seja bem sincero com você. E aí, devagarzinho, você começa a eliminar esses gaps de conhecimento no processo. Devagarzinho, você vai trazendo novos conhecimentos para dentro da sua cabeça aí, para dentro da sua mente, para dentro do seu conhecimento em digestão. e você vai se tornando mais seguro, mais seguro, mais seguro. Tá? Então, esse é o primeiro passo. O empresário que se acomoda achando que não precisa buscar a evolução através do conhecimento que tem disponível no mercado está fadado ao fracasso. Está fadado ao fracasso. Então, pensem nisso. A todo momento, você precisa buscar conhecimento. Beleza? Não se coloque numa zona de conforto, achando que o conhecimento não vai te ajudar em absolutamente nada. Pelo contrário. Tudo, absolutamente tudo que evoluiu na humanidade veio através do conhecimento. Tá? Vocês estão agora conversando comigo porque alguém desenvolveu essa parada. O cara buscou conhecimento, pesquisou, desenvolveu, testou, fez um projeto. Várias pessoas juntas nisso desenvolvendo. Isso não existia. E os caras foram lá e desenvolveram. Desenvolveram isso. De forma... Como que eles fizeram isso? Através do conhecimento. Através do conhecimento. Tá? Então, toda a evolução humana vem através do conhecimento. Isso é o primeiro ponto. Aí, depois disso, existe uma coisa que eu falo que é a matéria-prima de uma boa gestão. Tá? Uma matéria-prima. Uma matéria-prima, assim... Sem essa matéria-prima, não é possível se tomar decisão seguro. O conhecimento é a base. É fundamental. Fundamental. Agora, tem uma matéria, tem um insumo. Tem um insumo dentro da empresa que, sem esse insumo, nenhuma decisão vai ser tomada de forma segura. Que é a informação. Sem... Se você quer... Eu tenho uma máxima que eu falo o seguinte. Se você quer melhorar os seus resultados, você precisa fazer gestão. Pra se fazer gestão, você precisa de informação. Então, pra você melhorar os seus resultados, você precisa de informação. Sem informação, é impossível se fazer gestão. Ou seja, ao mesmo tempo, sem informação, é impossível melhorar os seus resultados. E vocês querem fazer gestão pra melhorar os seus resultados. Não é fazer gestão por fazer. Tem que fazer gestão pra aumentar o lucro, pra ter mais dinheiro em caixa, pra poder crescer a empresa, pra desenvolver o seu negócio. Então, a informação, ela é fundamental. Fundamental. Sem números. Sem saber o que acontece. Eu, no mesmo tendo conhecimento, aí eu sei como apurar o meu lucro. Eu tenho que fazer um DRE bem feito, uma planilha de custos bem feita. Eu sei fazer a planilha. Eu sei o que são os fundamentos de custos. Sei a diferença de custo fixo, custo variável. Sei a diferença de custos e investimento. Sei a diferença do que é uma gestão econômica. Do que é uma gestão financeira. Sei a diferença do que é caixa e do que é competência. E aí, com isso, eu sei tudo isso e sei apurar o meu lucro. Mas, se você não tiver o insumo, a informação, você não vai conseguir apurar o lucro da mesma forma. Você não vai conseguir tomar uma decisão da mesma forma. Se você não metrificar, se você não tiver os indicadores corretos. Então, é muito importante que vocês tenham também a informação. E aí eu vejo que a maioria dos empresários não tem informação. E aí eu vou contar uma história minha. Uma história minha. Que foi quando eu comecei nesse processo de gestão da minha empresa. Eu, com 25 anos de idade, gente, eu estava realizando um sonho que muitas pessoas pensam em realizar quando eles estão com 60, 65 anos de idade. Que é morar em frente à praia e ser dono de um hotel. E eu, com 25 anos de idade, estava tendo essa oportunidade. Meu pai montou um hotel em Porto Seguro na década de 80, em 83. E aí eu fui, me tornei sócio dele quando eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade. E de lá em diante, eu comecei a juntar um dinheirinho. Depois eu fui trabalhar no interior da Bahia, vendendo carro com 19 anos. Juntei uma grana e quando foi, quando eu tinha 25 anos de idade, eu me tornei sócio do meu pai. E fui administrar o hotel em Porto Seguro. Gente, essa empresa, ela começou com o meu pai com 8 apartamentos. Em 83 foi inaugurado com 8 apartamentos. Ele me entregou ela com 35 apartamentos. Isso foi em 18 de abril de 2000. Eu tinha 25 anos de idade. Aí eu comecei a administrar a empresa. Entrei pra dentro, comecei a administrar, já era formado em administração de empresas e etc. E comecei a administrar. Passou um ano que eu estava na gestão da empresa. Eu fui fazer uma retrospectiva do que tinha acontecido e tinha virado um caos a minha vida. Eu trabalhava como funcionário antes. Eu queria ser empresário porque eu queria ter mais tempo pra mim, ter mais liberdade, tirar férias, ganhar mais dinheiro, chegar na empresa 8 horas da manhã e sair meio dia se eu quiser, chegar 10 horas da manhã, sair 4 horas da tarde e etc. Quando eu vi, eu estava trabalhando mais do que todo mundo na empresa. Eu era o primeiro a chegar e o último a sair. Eu começava a trabalhar 6, 7 horas da manhã, parava 10, 11 horas da noite. E não conseguia tirar férias mais. E o pior de tudo é que eu pagava o salário de tudo e de todos e chegava no final do mês, não tinha dinheiro pra poder pagar o meu próprio salário. Então a minha primeira experiência como gestor, como empresário, meu primeiro ano de empresário, foi um caos. Que acredito ser a maioria de vocês também. Mas aquilo me incomodou muito, principalmente porque a gente teve que vender um patrimônio pra poder pagar as contas da empresa. E eu não sabia o que estava acontecendo, não tinha noção nenhuma. Aí, gente, eu fui e comecei a buscar como me capacitar, como entender a gestão de uma empresa. Eu estava querendo até jogar toalha, voltar a ser empregado. Aí eu era diretor da associação comercial, um ano depois disso, em 2002. Eu estava lá em julho na associação comercial. A gente estava montando a Dire Jovem, que era a diretoria dos Jovens Empreendedores de Porto Seguro. Com a Eliana Jorge. A Eliana Jorge era a presidente lá da associação. Ela me convidou pra montar a diretoria. A gente estava lá conversando e tudo e tinha um folder em cima da mesa. E aí esse folder era convidando pra ir a uma palestra que ia ter de gestão lá em Porto Seguro. Eu peguei o folder ali e estava lá escrito. Como ter controle da sua empresa? Como dominar o seu negócio? Como aumentar o seu lucro? Como ter dinheiro no caixa e pagar as contas durante 30 dias no mês? Aí eu falei, pô, se esse palestrante conseguir fazer com que eu tenha essa segurança, eu vou lá ver o que esse cara tem pra fazer. Quando eu fui lá, quem estava fazendo a palestra era o Elton. O Elton é o fundador do Ideabrasil, meu amigo, sócio e etc. Meu grande mentor. Ele estava lá fazendo a palestra. Então eu conheci, entrei nessa barca aqui de ser gestor, de ensinar as pessoas, porque eu fui aluno do Instituto, do Ideabrasil. Aí eu fui na palestra e o cara começou a falar tudo que estava acontecendo na minha empresa. Eu não tinha informação, eu não sabia apurar meu lucro, eu não sabia formar meu preço de venda, eu não sabia contratar, eu não sabia fazer nada. E estava querendo ter sucesso. Poxa, como é que você tem sucesso sem saber como ter sucesso? Aí ele falou, olha, se você está cometendo esses erros, eu tenho um método que você implantando a sua empresa vai te gerar grandes resultados. Aí eu fui lá e fiz, passei pelo processo, implantei o método, aprendi o método e me virei instrutor do Ideabrasil. Mas por que eu estou contando isso? Estou contando isso porque lá no curso a gente aprende como levantar as informações da empresa, apurar o seu lucro, formar seu preço de venda, ter domínio do seu negócio, tomar decisões seguras. Inclusive eu estou aqui, estou aqui em Uberaba, tudo isso aqui são informações do curso que a gente faz. Se vocês olharem aqui, acabou a aula agora, o Alisson está ali, dá um tchau para a turma aí, Alisson. Está ali arrumando as cadeiras aqui, à noite nós vamos ter uma outra aula. Minha mesa aqui está um caos, que eu estava dando aula aqui, depois tinha que entrar na live correndo. Mas enfim, então eu estou aqui agora fazendo esse treinamento, dando esse treinamento para as pessoas em Uberaba. Mas aqui, nesse primeiro módulo inclusive, a gente mostra como que você levanta as informações da sua empresa. Como é que você tem as informações para começar a ter segurança de tomada de decisão. No meu caso, quando eu estava lá, eu quase desisti, falei, gente, esse negócio não é para mim, eu não consigo fazer, por exemplo, uma planilha de custos. Tem uma planilha que a gente faz, um DRE, que a gente apura o lucro da empresa. E eu não conseguia apurar o lucro. Eu peguei o meu material no terceiro dia de aula, peguei o meu material, eu saí correndo da sala de aula, falei, não quero fazer esse negócio mais. Aí o outro instrutor, que é o Ettore, veio atrás de mim, isso era lá em Porto Seguro. Quem conhece Porto Seguro ali, tem um axamoá ali. Em frente ao axamoá tem um hotel chamado Porto Belo para Hotel. Estava dando treinamento lá. Eu saí da sala de aula, entrei no carro e fui embora. Estava indo embora. Aí o Ettore parou, falou assim, Leão, onde você vai, cara? Aconteceu alguma coisa no seu hotel, você saiu correndo da sala? Falei, não, Ettore, eu não vou fazer mais o curso, não quero isso mais para mim, porque eu vim aqui em busca de saber o meu lucro, ter domínio das informações, ter segurança para implantar todo esse processo da minha empresa e aumentar o meu lucro, mas eu estou vendo que eu não vou conseguir. Eu falei, por quê? Você talvez seja uma das pessoas que mais esteja preparada aqui dentro, está entendendo tudo, está fazendo os exercícios, que o curso, ele é muito prático. Então, você está fazendo os exercícios, você está entendendo tudo, como é que você não vai conseguir, cara? Talvez você seja o primeiro que ia conseguir a ter as informações, saber o seu lucro e etc. Eu falei, claro, não vou, porque eu não tenho informação. Como você não tem informação? Você não sabe quanto você paga lá de café da manhã, de manutenção? Eu falei, não, eu chego, pago, rasgo e jogo fora as notinhas. Eu nunca anotei quanto que eu faturo. Eu não tenho ideia quanto que eu vendi mês passado. o hóspede chega lá, paga de ar, eu ponho no bolso e pronto, eu vou pagar as contas. Não tenho controle absolutamente nenhum. Aí ele coçou a cabeça e falou, nossa senhora. Cara, uma coisa eu posso te dizer, ele falou comigo, você tem duas opções, virar as costas para o seu problema, virar as costas para o seu problema e não assumir que você tem esse problema e tentar resolvê-lo, ou assumir esse problema e tentar resolvê-lo. Se você virar as costas, que é o que você está fazendo, indo embora daqui, daqui cinco anos eu vou te encontrar, você não vai ter empresa mais, sua empresa vai ter quebrado, você vai quebrar a empresa do seu pai, que ele montou há 17 anos atrás e você vai voltar a ser funcionário. Você quer isso para você? É isso que você quer para a sua vida? Porque se tem solução, não é fugindo do problema. Vamos chegar na solução, vamos ver a gravidade da sua situação e vamos resolver ela. Bom, aí eu voltei para a sala de aula, isso foi quase uma hora de conversa, voltei para a sala de aula, acabou a aula, o Hétor e o Elton vieram conversar comigo. Aí ele falou assim, Léo, você não tem informação, meu amigo, é simples, começa a ter informação. Você vai pegar uma caixa de papelão, vai colocar do lado da sua mesa, lá no escritório e absolutamente tudo que você pagar a partir de hoje, você vai anotar e jogar dentro dessa caixa. Então foi lá, um cara foi lá fazer a manutenção do ar-condicionado lá no seu hotel. Ele não tem recibo, vai lá, pega um pedaço de papel, um papelão, um pedaço de pão e anota, manutenção do ar-condicionado apartamento tal na data tal, valor tal e joga dentro dessa caixa. Daqui 30 dias, você vai ter informação de quanto tempo? De 30 dias. Daqui 2 meses, você vai ter informação de 2 meses. Daqui 3 meses, você vai ter informação de 3 meses. começa a colher informação, se não tem, começa a ter. Qual a dificuldade nisso? Então, essa experiência que eu tive própria minha, eu vejo acontecendo com várias pessoas, mas não é um bicho de sete cabeças. Se você entende a importância da informação, você não pode negligenciá-la, você não pode se dar o luxo de não ter informação. se você fizer isso, olhe para mim, se você fizer isso, você nunca vai ter uma empresa onde você consiga ter total domínio dela, onde você consiga ter total, tomar decisão com total segurança, tornando ela mais lucrativa, tendo mais tempo para você, para sua família. Você nunca vai conseguir tirar férias. Como é que você larga a sua empresa se você não tem informação do que acontece dentro dela? Vão te roubar, vai sumir coisa, você nunca vai ter segurança, por isso que você vive a vida de um empresidiário. O que é um empresidiário? É aquela pessoa que não domina a sua empresa e que é dominado pela sua empresa. Pô, você montou a empresa para ser dominado pela sua empresa? Você montou a empresa para dominar ela, fazer dela de gato e sapato. Empresa, agora eu quero que você venha para esse caminho e com informação, com conhecimento e gestão, você vai lá e muda a rota da sua empresa e faz ela chegar onde você quer que ela chegue. Então percebam, primeira coisa, que eu estou falando com vocês aqui que vocês têm que buscar. Se você não tem um conhecimento de como fazer algo, busque a ajuda de quem tem ou se capacite, mas tenha o conhecimento dentro do seu negócio. Sem o conhecimento não é possível a evolução. Segundo, tenha o conhecimento lá dentro, sabe como fazer, mas não tenha informação para poder te ajudar na tomada de decisão, comece a colher a informação. sem a informação não é possível a tomada de decisão também. Então, esses dois passos são fundamentais para que você colhe os frutos de uma empresa bem gerenciada, colhe os frutos de um gestor bem preparado, colhe os frutos de uma empresa lucrativa, colhe os frutos de uma empresa que está em crescimento, colhe os frutos de uma empresa que tem caixa para poder pagar as contas, colhe os frutos de uma empresa que tem uma equipe bem treinada, pessoas boas te ajudando. Vocês não têm noção o tanto que é bom isso. Ser empresário, gente, não tem, não tem profissão mais estigante do que ser empresário. Sabe por quê? Porque é a única profissão que o céu é o limite para você. vocês conhecem algum bilionário que não seja empresário? Não existe essa pessoa. Você conhece algum multimilionário que não seja empresário? Não existe essa pessoa. Então, quando você vê isso e você assume essa responsabilidade de saber que o resultado que você está tendo é fruto único e exclusivo do seu conhecimento, da sua capacidade de gerar resultado, isso me instiga muito. porque, poxa, se depende de mim ter grandes resultados através de um conhecimento, através da informação e o céu é o limite, eu vou buscar isso. Eu vou me capacitar, eu vou buscar conhecimento, eu vou conversar com pessoas que estão tendo grandes resultados, eu vou me envolver com essas pessoas, ver o que elas estão fazendo, aprender com elas e implantar na minha vida, implantar no meu negócio, implantar no meu dia a dia. e aí as coisas começam a acontecer como se fosse um milagre, mas não tem milagre, tem conhecimento, mais informação, mais atitude gerando esses resultados. E aí você se sente seguro, você vai conseguir tirar férias, você vai poder ficar 15 dias, 30 dias fora viajando porque a sua empresa está rodando. Por quê? Porque você tem o conhecimento de como fazer isso e a informação rodando lá dentro. Eu falo com os meus alunos no segundo módulo do curso, a gente mostra como é que você tem um movimento de caixa muito bem feito e etc. O lugar mais difícil de alguém poder, sei lá, fazer alguma coisa errada, roubar de você é no financeiro da empresa. Se entrou 10 mil, tem que ter 10 mil. Ou tem que ter em dinheiro ou tem que ter em documento. Não tem como sumir o dinheiro. Se sumiu, é porque você não controla. Se sumiu, é porque você não tem a informação. Se você tem informação, se você tem o controle, entrou 10 mil, tem que ter 10 mil. Ou em dinheiro ou em documento. Ah não, Léo, tem 5 mil. Por quê? Porque 5 mil nós compramos isso, compramos isso, compramos isso. Cadê os documentos? Estão aqui, compramos tanto de café, compramos tanto de papel, compramos tanto de... Enfim, está aqui, está lotado. Tem o documento que comprova a movimentação financeira. E aí você tem segurança para tomada de decisão, segurança para poder tirar férias, segurança para poder chegar às 9 horas da manhã e sair às 4 horas da sua empresa. Segurança para tudo que você vai fazer no seu negócio. E tomar decisão de maneira segura é muito menos doloroso, é muito mais simples, é muito mais leve. Sabe aquele piano? Muita gente fala, não, Léo, essa empresa é um peso nas minhas costas. Essa empresa, eu montei empresa para ser feliz, eu não estou feliz. Gente, não vale a pena dessa forma. Não vale a pena fazer dessa forma. Porque realmente é muito, é uma intensidade muito grande que você tem que dedicar ao seu negócio. Você tem que dedicar, você tem que estar envolvido, você tem que fazer acontecer. se não está sendo prazeroso, não vale a pena. A empresa tem que ser uma fonte de prazer. Porque quanto mais prazer você tem nela, mais vontade de estar nela você tem e mais resultados você vai ter. Então, se a sua empresa está sendo um fardo para você, repense. O que você está fazendo de errado para que ela seja um fardo? Porque não é para o outro, por que vai ser para você? Então, alguma coisa de errado você está fazendo. É na sua gestão? É na falta de conhecimento? Porque vale muito a pena quando é o contrário. Quando você tem prazer, domingo, musiquinha do Fantástico, a maioria das pessoas conversa, nossa senhora, vai começar tudo de novo amanhã é segunda-feira, meu Deus, mais uma semana. Não, musiquinha do Fantástico, que delícia, amanhã é segunda-feira, vai começar tudo de novo o que eu mais gosto de fazer. eu vou estar lá na minha empresa onde eu tenho prazer de estar, onde eu gero resultado, onde eu me sinto feliz, onde eu me sinto bem, que delícia que eu vou ter essa oportunidade. Esse tem que ser o sentimento do empresário. Não tem que ser um fardo. Então, o conhecimento e a informação te dão uma base te dão uma base pra você começar a construir esse relacionamento com a sua empresa. Deixar de ser um empresidiário pra, de fato, se tornar um gestor de impacto. Aquela pessoa que gera resultado, que é feliz, que a empresa é uma fonte de felicidade, de realização pra essa pessoa. e é tudo que nós buscamos. Querem ver uma coisa? Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês aqui. pra que que vocês montaram a empresa de vocês? O que que você quer com a sua empresa? No final, você quer o que com ela? Por que que você tomou a decisão de ser empresário? Coloque aí pra mim, por favor, nos comentários que eu vou conduzir um processo aqui pra vocês entenderem aonde que tudo isso vai nos levar. Tudo isso vai nos levar. Tem uma palavra, uma palavra que resume tudo que vocês vão colocar aí provavelmente. Me diga aí, o que que você busca através da sua empresa? Qual é a realização que você quer ter? Você enxerga a sua empresa como uma máquina pra realizar o que pra você? Coloque aí. O que que você quer com a sua empresa? Liberdade financeira. Muito bem. O que mais? Coloque aí. Liberdade. Tudo isso se traduz em uma palavra. Não é liberdade financeira, não é liberdade. Isso é a forma que vocês vão colocando aí. Pode escrever aí. Eu quero escutar todo mundo. Isso é a forma na qual vocês expressam o principal motivo no qual vocês têm o negócio de vocês. Sucesso. Então, já falar liberdade financeira, liberdade, sucesso, lucro, o Kleber tá falando, né? Na verdade, não é isso que vocês querem. Tudo isso é como que vocês estão verbalizando. Flexibilidade para trabalhar, ou seja, ter mais tempo, chegar a hora que quiser e a hora que sair, sair da CLT, liberdade financeira. No final de tudo, se a gente pegar tudo isso, colocar no liquidificador e bater, quando a gente coar, vai sair uma única coisa que todos vocês e todos nós queremos. Sabe o que vocês querem? Com a empresa de vocês, serem mais felizes. E cada um, cada um declara a felicidade de uma forma. Deixar um legado é uma maneira de você se tornar uma pessoa mais feliz. Sair da CLT é como que você se enxerga mais feliz. Ter liberdade financeira é sinônimo de felicidade, lucro é sinônimo de felicidade, liberdade de horário é sinônimo de felicidade. Vocês expressam de uma forma, mas no fundo o que a gente busca é sermos mais felizes. Então, que essa empresa seja uma fonte de felicidade para nós e não de tristeza. E não de tristeza. Temos que fazer que ela seja uma geradora de felicidade. Então, se está pesado, se o cargo está demais, se está um fardo em cima das nossas costas, faça essa reflexão. O que eu estou fazendo de errado para não conseguir tomar decisão com segurança e etc? Falei várias coisas aqui. Você tem o conhecimento para isso? Você tem a informação para isso? Vou trazer algumas coisas práticas aqui agora para que você tenha informação. Buscar conhecimento é ir lá e se capacitar. Agora, como ter a informação? Primeiro, separe a vida da pessoa física, da jurídica, se está embolado, se você pega dinheiro sexta-feira, sextou, vou lá no caixa da empresa, pego o dinheiro da empresa, põe no bolso, não anoto, saio gastando, compro coisa para a empresa, compro coisa para mim, você nunca vai ter informação de qualidade. Você nunca vai ter informação de qualidade. Então, para poder ter uma gestão de qualidade, eu preciso ter informação de qualidade, senão minha gestão vai ser mais ou menos, se a informação é mais ou menos. Então, separa o dinheiro da pessoa física e da jurídica. Além disso, anote tudo. Se você não tem o hábito de anotar, pega a notinha. Foi ali na padaria, comprou o pão para alimentar o pessoal lá na empresa, pega a nota. Pega a nota. Então, separa o dinheiro da pessoa física e da jurídica. e anote absolutamente tudo. Controle o bolso do dono. Pegou o dinheiro da empresa, anota, faça um vale lá para você. Tirei 500 reais, anota lá. Se você saiu para comprar coisa da empresa, se você não voltou com as notinhas, aquilo ali de debita do seu prolabore. Se você pegou 500 reais, voltou com 500 e nota, está aqui, não devo nada para a empresa. Pega um vale e rasga. Começa a organizar as informações dentro da empresa. Começa a ter organização. Beleza? Dessa forma, você começa a ter uma base, a matéria-prima de maneira mais saudável do negócio de vocês. ok? Então, pensem nisso. Dessa forma, vocês terão mais segurança para a tomada de decisão, estarão mais preparados, com mais conhecimento e com mais informação. E aí, as coisas começam, de repente, a acontecer como um passo de mágica. Mas não é mágica nenhuma. É você fazendo o seu papel de gestor. Você realmente fazendo o seu papel no qual você tem que fazer, que é gerir o seu negócio. ser o gestor do seu negócio e não ser um empresidiário. Uma pessoa aprisionada pela empresa, que não tem liberdade para poder fazer nada. Ok? Então, é isso, gente. Queria falar isso com vocês hoje. Espero que tenha contribuído de alguma forma aí com vocês. semana que vem tem mais. Toda segunda, quarta e sexta nós vamos estar aqui na hora da gestão. Vocês, enquanto estão aí alimentando o corpo, nós estamos aqui alimentando a mente de vocês. Beleza? Trazendo um pouquinho de conhecimento. Então, aproveitem para alimentar o corpo e alimentarem a mente. Enquanto vocês estão almoçando aí, indo para o trabalho, põe um fonezinho de ouvido. Uma sugestão. Não tem fone de ouvido? Compre agora, esse nosso semana, um fonezinho de ouvido para que você esteja nesse horário com a gente todos os dias. Seja no carro, seja em casa almoçando, seja na empresa almoçando, seja no restaurante. Botou o fonezinho de ouvido, você vai escutar tudo que a gente tem para poder falar, vai estar interagindo aí conosco, vai estar aprendendo um pouquinho mais, como se fosse um podcast. Beleza? Então, desejo a todos um excelente final de semana. Vamos curtir agora, beleza? Bastante, vai descansar, descansar, vamos descansar a mente e o corpo aí também, ficar com a família, curtir a meninada, para a gente poder segunda-feira estar com as energias recarregadas para começar de novo e fazer acontecer, gente, sermos felizes, fazer o sucesso bater a nossa porta. Beleza? Deixa eu responder algumas pessoas que estão me perguntando aqui. Você é fera, Léo, obrigado, meu amigo. Fera são vocês de estarem aqui tendo que me escutar. Show, você é muito bom, obrigado, cara, valeu, espero que vocês tenham gostado mesmo. Quando vem em contagem, BH, vou fazer uma palestra em contagem no segundo semestre, tá? Pode anotar na agenda aí, vai seguindo aqui pelas redes sociais, que nós vamos fazer aí uma palestra em parceria com a CDL de contagem, um grande parceiro nosso, não tem a data ainda, mas deve ser lá pra outubro, setembro, outubro, beleza? Quando você vem pro Rio Grande do Sul, não tenho data programada, já fui muito, conheço Santa Rosa, conheço Santo Ângelo, conheço Ijuí, conheço Beto Gonçalves, já fui muito pra aí, cara, muito. Conheço Porto Alegre, claro, né? Mas não tenho previsão agora, eu amo aprender com você, que obrigado, obrigado mesmo, não tenho que agradecer pelos ensinamentos não, estamos aqui pra poder, eu que agradeço vocês estarem aqui. Vem pra Recife quando? Poxa Sandro, também não tenho data pra esse ano, quem sabe ano que vem a gente não aparece aí, também já estive em Recife fazendo palestra um tempo atrás, gratidão, eu que agradeço por vocês estarem aqui, aprendizado gigante, valeu Vitor, tamo junto. Galera, beijo no coração de vocês, Lafayette, votar em Lafayette sim, Cleiton, a marca aí, votar em Lafayette em agosto, tá? Em agosto eu vou fazer umas palestras, provavelmente elas vão ser lá no, naquela faculdade de direito que tem aí, lá tem um auditório bacana, a gente já fez uma palestra lá uma vez, devemos estar lá fazendo de novo, beleza? Mogi das Cruzes São Paulo, um abraço para a turma de Mogi das Cruzes, Fábio, valeu. Turma, obrigado, beijo no coração de vocês, tá? Fiquem com Deus e até a próxima, segunda-feira, tamo aqui de novo, um excelente final de semana a todos. Grande abraço! Tchau! Tchau!